Música Enquanto o governador Wilson Lima reclama que o estado tem um rombo de 3 bilhões de reais e nos hospitais falta até soro fisiológico, a Assembleia Legislativa faz uma reforma de 6 milhões de reais. Carpete e pinturas novas vão garantir o conforto dos novos deputados. A fachada da casa legislativa passa por reforma. As pastilhas estão sendo trocadas. O estacionamento do térreo ganhou cobertura nova. Tudo é acompanhado de perto pelo presidente da casa, deputado Davi Almeida, que em poucos dias vai deixar o cargo. O plenário mudou até de cor. Está mais claro. A reforma aqui na Assembleia começou no ano passado. De acordo com o presidente da casa, são cerca de 10 obras acontecendo aqui dentro ao mesmo tempo. O valor do orçamento de toda essa obra gira em torno de 6 milhões de reais. Com a intensificação agora dos trabalhos nessa última semana, nós já vamos entregar mais da metade das obras já na segunda-feira, na próxima segunda-feira e na segunda-feira, dia 29, a conclusão de todas as obras. Todo o tapete azul que revestia o teto, as paredes e o piso foi trocado pela cor caramelo. Os gabinetes também estão sendo reformados. O quebra-quebra é geral. Tudo tem que ficar pronto até o dia 1º de fevereiro, quando retornam os trabalhos legislativos. Só a passarela construída para proteger os funcionários do sol e da chuva durante o acesso ao estacionamento deve custar mais de 3 milhões de reais. Para este cientista político, é preciso calcular a real necessidade da reforma. Que agora em fevereiro, ou seja, em menos de 20 dias, vai mudar a presidência da casa, uma nova legislatura, novos deputados chegando, alguns se despedindo. Então tem que ver até que ponto isso estava previsto de fato e a real necessidade. E o que a população acha de tudo isso? Afinal de contas, o governo do estado diz estar com as contas no vermelho. Todo mundo está faltando na saúde, no estado em geral, em vez de utilizar em um prédio só, eles utilizavam no estado todo. É uma contradição do que vem dito, que o governo vem dizendo que não tem dinheiro. Inclusive está cancelando concursos já programados por falta de verba. E aí, de repente, tem verba, 6 milhões, é uma verba que dá para fazer bastante coisa, para reformar algo que não estava nem nos planos. O general amazonense Franklin Berg Freitas vai assumir a presidência da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A indicação dele para o cargo foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. O general havia dirigido a FUNAI interinamente na gestão de Michel Temer. No Amazonas, ele participou da equipe de transição de governo na área de segurança pública, indicado por Wilson Lima. O trabalho de asfaltamento nas ruas de Manaus, no início da eleição do ano passado, deixou dezenas de ruas com obras incompletas. O curioso é que, mesmo com os trabalhos inacabados, as empresas contratadas para fazer o serviço foram pagas, com valores que passam dos 100 milhões de reais. Essa foi uma das ruas asfaltadas na Zona Leste. Já essa outra, pelo visto, a revitalização do sistema aviário de Manaus ficou só na nota fiscal, que pagou mais de 140 milhões às construtoras. Aqui na Rua O, no conjunto Ouro Verde, na Zona Leste, o asfalto novo parou a uma avenida do local. Antes da eleição estava todo vapor. Vieram muitos candidatos aqui, prometeram mundos e fundo para a gente. Digno de eleição. O pessoal vem, promete tudo e depois da eleição some todo mundo. A pavimentação da Zona Leste ficou a cargo de um consórcio. Uma das empresas participantes é a DR7. Ela recebeu mais de R$ 29 milhões para asfaltar essa região de Manaus. A DR7 também ganhou vários contratos em outras áreas do governo amazonino Mendes. A empresa DR7 pertence à Duda Ramos, empresário e apresentador de televisão em Boa Vista, capital de Roraima. Ele seria amigo do ex-governador amazonino Mendes. E, além dessa rua, aqui no Conjuntor O Verde, deixou outras na Zona Leste por fazer. Aqui no Coroado, olha o estado da rua Sanhaçu. Quem usa a rua reclama do abandono da obra. Vocês acharam que o asfalto ia sair? Achava, porque estava bem ali e aqui e parou. Está entendendo? Por que parou? Não sei. Não sei se foi dinheiro, porque na época da chuva eles começam a inventar marmota, né, mano? Mas isso aqui era antes da chuva, isso aqui. Foi antes da chuva e foram-se embora. A nossa produção solicitou nota da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado para saber se a atual administração vai manter os contratos com a DR7. Mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. No próximo bloco, 2019 tem sete feriadões. Ruim para a indústria, mas bom para as agências de viagens. É depois do intervalo. 사를 tios para a indústria que há novamente. Asterя componente. Pai hã. Para as agências de viagens. Acause.